Bom dia, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo da série Aqui Estou. Hoje é informação para vocês daquele jeitão, sem enrolação, com muita transparência, com muita qualidade. Hoje eu vou falar para vocês sobre gírias baianas. É, gírias baianas, fio. Vocês sabem que cada lugar, cada estado, tem o seu dialeto popular, o seu ditado popular. E na Bahia não é diferente, né? De Salvador não é diferente. Eu que vim de lá, nasci de criado lá em Pau da Lima, Cite, Salvador, Bahia, queria deixar um grande abraço para a galera lá. Mãe, pai, filhos, saudade daquele jeito. Tamo junto. E vou falar um pouquinho sobre a minha cultura, né? Como sempre. Mas o vídeo de formação breve vai ter uma cachoeira massa para vocês. De onde comprometo essa cachoeira, né? Mas agora vai chegar. Em nome de Jesus, se Deus permitir, tudo vai dar certo. De antemão, eu peço que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem, divulguem com seus amigos, ativem as notificações. Dá fortalecida aí. Tiago Turismo aqui na disposição para vocês. E vamos que vamos, sem enrolação. Top 5, dialeto baiano, gírias baianas, linguagem popular baiana. Em primeiro lugar, aquela velha frase, Bó comer água. Ô, véi, bó comer água. Sem falar que esse, ô, véi, é aquela situação. É agregado a tudo. É uma menção honrosa. Ô, véi, bó ali. Ô, véi, vamos fazer tal coisa. Ô, véi, bó comer água. É ditado popular. Baiano legítimo, original de solteropolitano, viu? Vamo que vamo. Bó comer água, nada mais, nada menos que vamo beber, vamo tomar uma. Aquele velho cestor tem que comer uma aguinha de leve pra quem bebe, né? Quem não bebe também, todo respeito, claro. Sou aguinha mineral, sou refrigerante, sou suco natural. Vamo que vamo. Uma vez eu cheguei aqui, logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, região trampo e tal, aí eu cheguei pra rapaziada lá, ô, bó comer água numa cesta aí, pô, pra trocar umas ideias, tá? Bó comer água, quer comer água. Eu até pensei que era zoeira, mas os caras não sabiam mesmo, véi. Não falam, não, pô, beber, pô, tomar uma. Ah, tomar uma, sim, aí sim. A galera não sabe o que é isso. Ó, pai, que viagem, maior onda, bó. Bó comer água. Top 5, top 4. A galera que joga um fute, geralmente, dia de domingo, tal, que negócio, casado, solteiro, baba de saia, aquelas paradas todas. Massa, massa. Eu já tentei jogar bola, mas sou ruim pra caralho, véi. Enfim, bó bateu baba. É certo, é certo. Quem é que nunca ouviu falar nisso? Aqui, eu acho, aqui é muito difícil. Geralmente a galera fala, pode jogar um fute, bó pegar uma pelada, tal, lá na Bahia, lá em Salvador, o quê? Bó bateu baba, meu irmão. Aquele velho baba apostado, no morro, lá naquelas épocas das antigas, quem tá ligado aí, sabe? De antemão, deixa um abraço pra Paula Lima City, Salvador Bahia Brasil. Tamo junto, direto de São Paulo, o Thiago Turismo à disposição. Só lembranças boas daquele lugar. Vamos que vamos, vamos bater o bala. É, o quarto lugar. Top 3, vou chegar lá. Voltando. Vamos lá, terceiro lugar. Aquele velho ditado popular baiano. É o famoso Boca de Mindê. Rapaz, Boca de Mindê é foda, Lula. Rapaz, Boca de Mindê nada mais, nada menos que aquela pessoa que pede tudo, entendeu? Tudo que você tá na mão, ela me deu um pouquinho aí, a ver você tá quieto no seu canto, sossegado. Ô, fulano, tem como você fazer isso aqui? Tem como fazer aquele negócio ali? É o famoso Boca de Mindê. É aquela pessoa que não aguenta ver você quieto no seu canto, você fazendo alguma coisa que já perde. Ou pede um favor, ou pede o que você tem na mão, ou pede dinheiro emprestado. Geralmente, os Boca de Mindê não gostam de fazer favor pros outros, não. É barril. É o ditado típico, original, solteropolitano nato. É o famoso Boca de Mindê. E barril, eu não vou mencionar aqui, porque barril, barril é típico de Salvador. Eu vou colocar o barril como uma menção honrosa. Barril serve para vários significados, vários tipos de situações. você pode utilizar a palavra barril, tipo, você tá encrencado. Porra, Pivete, você tá no barril, tá no barril da porra, pega a visão. Outra, você tá... Você é bom em alguma coisa, não sei. Pô, o Pivete ali é um barril da porra. Ele é barril. Você joga muito videogame, coisa do tipo. Pivete ali é barril, velho. Não vá não que você vai perder. Entendeu mais ou menos a classificação. Ele serve como isso tudo. O barril é... Serve pra todos os tipos de situações. Bele? Top 3 já foi. Agora o Top 2. Na Cocó. Esse pelo que eu sei também é típico, original da Bahia. Exclusivo de Salvador. Na Cocó. O que significa na Cocó? Pra você ficar atento, pra você ficar ligeiro com alguma pessoa, alguma situação. Frase. Ô, velho, pegue a visão que fulano tá na Cocó com você, você ficar atento que alguma coisa de ruim pode acontecer. Alguma trairagem, alguma povardia, entendeu? Mais ou menos assim. Top 2. Agora o primeiríssimo lugar tem que ser daquele jeito. Pronto. E em primeiríssimo lugar, na minha opinião, é aquela velha frase típica que todo baiano fala. É. Lá ele. Aí você tá numa situação, cara, ô, velho, eu vi você. Você tava fazendo não sei o que naquele lugar. Eu mesmo não. Lá ele, meu irmão. Você é doida? Já entendeu, né? É uma frase, não sei se é adjetivo ou se é substantivo. Sou meio fraco em português. De negação. Lá ele significa eu mesmo não. Ou eu não. Tipo assim. Ah, quer dizer que você gosta de fulana, né? Lá ele. Fulana ali é barril. Tá entendendo mais ou menos como é a situação? E é isso aí, galerinha. Só um top 5 rapidinho só pra deixar conteúdo interessante pra vocês da Bahia, de Salvador. Dente de mais nada, curta, se inscreva, compartilhe, ative notificações daquela fortalecida lá e tamo junto. E em breve, a cachoeira e umas trilhas aí peguei um... peguei umas amizades com sacaninha aí da Trip Love. Tamo junto, aquele abraço e vamo que vamo pra mais um vídeo da série Aqui Estou. Fui!